Seja bem-vinda à nossa clínica, a gente vai te oferecer um cupom para tratamento de estética facial aqui na clínica. Vai ter a oportunidade de conhecer alguns tratamentos de estética corporal que a gente tem realizado aqui com bastante sucesso. Seja bem-vinda, o Pátio Norte tem um prazer em recebê-la. Vamos a um passeio ao shopping hoje. Vamos desfrutar das nossas praças de alimentação. Temos um amplo estacionamento, lojas de departamentos e satélites. Além de um grande deterimento, parques, diversões. Não perca hoje. Hoje é seu dia. Tchau. 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 compras foi um dia inteiro e amanhã é a melhor parte, que é a produção Pois é, vocês viram ontem aquela correria no shopping, foi divertido mas hoje começa a parte mais interessante, que é a transformação agora nós vamos mexer na cor, no corte produção, maquiagem fotografia, vai ser mais um dia você achou que era pouca coisa? então acompanha a gente Pois é, isso aí, vocês viram muito o trabalho a primeira etapa já foi concluída nós já terminamos a cor você pode ver que nós já fizemos um degradê neutralizamos um pouco aquele tom dourado que estava, colocamos um tom mais perolado e olha, o cabelo está macio saudável, não tem nada a gente cuidando muito disso agora ela vai fazer dentro de dois dias ela vem aqui fazer um pós-química e semana que vem ela vem fazer um antibiótico e um cicatrizante para o cabelo ficar com um aspecto de cabelo natural agora nós estamos preparando a base a pele dela para tirar todas as imperfeições realçar esconder o que nós estamos querendo mostrar e realçar o que ela tem que melhor bom, agora nós começamos a parte mais importante que é o ensaio fotográfico olha isso e aí 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 e aí